Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Júlio, ele está quase dormindo, olha só, calma! Ele falou que foi a mãe dele que passou a máquina em toda a extensão da cabeça, deixou o cabelo curto. Eu vou analisar o formato do rosto, para eu saber qual corte combina com o rosto dele, tá bom? Bom, nós temos aqui vários formatos, olha só, ele tem uma linha reta na parte superior da cabeça, e uma linha inclinada, lado direito e lado esquerdo, o rosto dele é hexagonal, de base reta, dá uma olhada. Quem tem esse formato de rosto, tem uma linha inclinada na parte da cabeça, lado direito e lado esquerdo, essa linha inclinada. Então eu vou trabalhar um corte na máquina, mais ou menos uns três dedos, nas laterais e também a nuca. E na parte superior eu vou trabalhar na tesoura, tá bom? Eu vou começar com pente 2 alta, para eu fazer esse corte, para criar uma harmonia para o rosto do Júlio. Beleza? Então, segue a vinheta. Abaixa um pouquinho só, Júlio. Ó, vou passar a 2, mais ou menos na direção do ocipital, no primeiro ponto da cabeça, que eu gosto de trabalhar sempre as pontuações. Como trabalhar a pontuação? A pontuação é a matemática do corte. Aí começa o ponto 1, primeiro ponto, segundo lado esquerdo, terceiro lado direito. Depois eu vou trabalhar o quarto ponto, começando na frontal, até o topo. Quinto ponto, lateral da frontal, até o topo. Sexto ponto, a lateral da frontal, de novo, até o topo. Sétimo ponto, fazendo a conexão da parte inferior com a superior. Oitavo ponto, lado esquerdo, fazendo a conexão da parte inferior com a superior. O nono, é no topo, trabalhando toda a extensão do topo, fazendo a conexão da parte inferior com a superior. Primeiro eu começo no primeiro ponto, com a máquina 2, o pente 2. Vou subindo até o ocipital, jogando sempre a ponta do pente para fora. Continuação no ponto 1, primeiro ponto da matemática do corte. Estou usando o pente baixo e depois eu vou usar o 1,5 só na nuca. Trabalhei o primeiro ponto, agora eu vou trabalhar o segundo ponto. Esse aqui é o primeiro ponto. Do canto da orelha, lado direito, canto da orelha, lado esquerdo. Segundo ponto. Olha, eu gosto de colocar o dedo polegar para apoiar a ponta do pente, para não passar da linha que eu quero. Agora, terceiro ponto, lado direito. Tirei todo o excesso com o pente 2. Agora, agora eu vou trabalhar com o pente 1,5 só na nuca e nas laterais, tá bom? Baixo assim. Pente 1,5 alto. Só para criar uma harmonia aqui também no pezinho. Trabalhei o primeiro ponto. Agora, agora eu vou para o segundo ponto, lado esquerdo. Olha, esse movimento é o XC que fala. XC é quando você trabalha de frente para trás e de trás para frente, jogando a ponta do pente para fora. É um movimento muito usado aí pelos cabeleireiros, os barbeiros. E aí você trabalha para trabalhar aqui nessa direção da orelha, para não ficar pontas. Esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Usando sempre o movimento XC. XC porque você joga para frente e para trás, sempre jogando o pente para fora. Isso aí. Agora eu vou subir a alavanca. Um pouquinho mais alto. E vou tirar essa marquinha que ficou. Baixa um pouquinho só, Júlio. Ficou uma pequena marquinha. Vou fazer essa conexão com a 2. A 2 foi passada na parte superior. Estou com a 1,5 alta. Para tirar essa marquinha que ficou. Olha só. Segundo ponto. Eu vou subindo sempre em linha reta o pente. Para tirar essa marquinha. Sempre jogando para fora a ponta do pente. Olha só. Aí cria essa graduação da nuca para o topo. Do outro lado. Pronto. Agora eu vou encostar a máquina. Não vou trabalhar com ela agora. Vou trabalhar só na tesoura na parte superior. Por isso que é bom treinar bastante na tesoura. Para vocês criarem uns cortes diferentes. Não pode trabalhar só com degradê, degradê, degradê. Você tem que analisar o rosto do cliente. A personalidade, o temperamento. Analisar qual linha que fica com harmonia melhor. Que cria aquela harmonia melhor para o rosto do seu cliente. E eu tenho certeza que o Júlio vai gostar. Né Júlio? Você está com sono, hein cara? Não. Está na hora. Vamos lá. Já passou. Já passou? Quantos anos você tem? Dez. Dez? Legal. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer essa parte superior. Um corte aí mais desconectado. E que fica bonito aí para o rosto do Júlio. Garoto novo, aí doze. O cabelo está todo despontado. Um fio maior do que o outro. Eu vou fazer uma forma e depois vou trabalhar os efeitos. Agora eu vou trabalhar da frontal até o topo, que é o quarto ponto. Não passa não. Isso. Eu vou fazer uma mecha guia da frontal até o topo. Sempre as mechas em 90 graus. E seguindo a mecha da frente eu vou fazer as outras mechas. Tá bom? Então vamos lá. Está mais curto na frontal. Vou tirar só as pontinhas. E depois eu vou aumentando. Fazendo uma linha na horizontal. Eu não posso curvar os meus dedos agora. Nessa linha reta. Pronto. Cheguei até o topo. Agora eu vou trabalhar o quinto ponto do lado esquerdo. Pegando a mecha guia do meio, onde eu já cortei. E fazendo uma pequena curva, seguindo aí o formato da cabeça do meu cliente. Olha que eu faço uma pequena curva nos dedos. Analisa só. Muita observação. Agora o sexto ponto. Lado esquerdo. Sempre seguindo a mecha guia do meio. Uma pequena curva nos dedos. As mechas em 90 graus. E vou cortando. A matemática do corte serve para você não se perder na cabeça do cliente. Tem muitos barbeiros, muitos cabeleireiros que eles começam a cortar e não sabem começo, meio e fim. A matemática é para você ter uma pontuação e você ter um começo, meio e fim. E você fazer um corte com mais precisão. Pronto. Trabalhei o quinto, sexto. Agora o sétimo ponto. Desse lado, Deus. O sétimo ponto eu coloco os meus dedos sempre na vertical. Fazendo essa conexão da parte inferior com a superior. Vamos lá. Olha. A posição dos meus dedos. E as mechas tem que estar em 90 graus. Em linha reta. Trabalhei o sétimo ponto. Cheguei até o topo. Aqui eu paro. Vou parar. E vou para o oitavo ponto. Esse oitavo, se vocês conseguirem fazer assim, de frente para trás, dá para fazer. Ou se não, se pode fazer de trás para frente. Vou mostrar. Uma forma mais fácil e simples de fazer. Vou começar pelo topo. Aos dedos. Sempre na vertical. Vou cortar até a frontal. Vira assim. Um pouco mais. Chegou na frontal, eu vou pentear o cabelo para trás. Se ele for para frente, eu pentei para frente. Se for para trás, eu pentei para trás. Agora eu vou para o nono ponto. Que é mais ou menos essa direção do topo. Fazendo essa conexão da parte inferior com a parte superior. Eu vou começar de cima para baixo. Está vendo aqui? A mecha guia. Aí eu faço essa curva. Vou até a conexão aqui da nuca. Trabalhei o meio. Fiz a mecha guia. Agora eu vou dos lados. Seguindo a mecha guia. Pronto. Lado direito. Lado esquerdo. Trabalhei todo o topo. Lembrando vocês que eu trabalhei a forma do cabelo. A forma já está pronta. Agora, eu vou trabalhar os efeitos. Para eu trabalhar os efeitos, eu vou guardar essa tesoura. Tesoura fio a laser. E vou trabalhar com outras tesouras. Vou trabalhar com essa desfiadeira. Que é essa tesoura dentada. Muitos chamam tesoura de desbastar. Outros é uma desfiadeira. Outros dentada. Tem vários nomes. Vou trabalhar com essa tesoura. E depois com a fio navalha. Primeiro a desfiadeira. Pronto. Como acabei de falar. Eu vou trabalhar agora com a tesoura desfiadeira. Tirando toda essa marca. Está vendo as marcas que ficaram aqui? Em toda a extensão na cabeça. Uma parte mais escura. Aí sim. Vou começar na nuca. Tirando essa marca. Olha como a marca vai sumindo. Viu? Olha desse lado aqui. Como está mais acentuada. Eu vou tirar para vocês verem. Está vendo? Está vendo? Continuação. Obrigado. Isso aí. Do outro lado assim. Agora o lado direito. Olha que legal. Consegui trabalhar toda a extensão da cabeça tirando a marca. Agora vou trabalhar com a tesoura fio navalha. Essa tesoura é a tesoura que eu gosto de desfiar na parte superior. Eu vou pentear o cabelo para frente. Pentear tudo para frente. Assim. E vou correndo a tesoura. Nas mechas. Olha. Olha. Um pouquinho só. Sempre tem que ser ao sentido ao contrário da nascente do fio. Sentido ao contrário. Desfiado. Aí você consegue fazer um desfiado bem legal. Baixa mais. Rebaixar. Dei a impressão que está tirando todo o cabelo. Não. É só uma leve desfiada. Eu vou abrindo e vou fechando. Olha só. Vou jogar o cabelo para trás. A diferença. Olha que legal. Fica um corte mais moderno. Mais desconectado. Gostaram? É isso aí. Agora eu vou fazer o acabamento. Olá pessoal. Tudo bem? Aqui está a proposta. Eu acredito que o Júlio gostou. Você gostou Júlio? Gostei. Gostou mesmo a tua irmã lá olhando para você. Dá uma piscadinha para ela rapaz. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram aí. Compartilhe o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Lá tem bastante novidade. Tem bastante técnicas. Tá bom? E não esquece também de ativar o sininho. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E a piscadinha? É isso aí Júlio. Falou.